Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game E aí pai, você viu sua música produzida aqui? Ainda não Quer ouvir? Quero ouvir É que o menino é enjoado, anda de ornete, anda de camarão Mantou a mansão no meio da favela, por ela ele mata, ele morre por ela O menino é disciplina, ajuda quem não é e quem é da família É que o menino é diferente, o menino é gente da gente Não tô falando que ele tem perfeição, mas se tô falando do bom coração Sempre nativa, nunca tá parado, sempre trabalhando no cu da guinado Sempre ajudando quem tá do seu lado, sempre ajudando o mais necessitado Sempre agindo na pureza, ajudando as comunidades Então se liga no meu papo, mas Amélia por favor A vida não é só hype, a vida é mais amor Então se liga no meu papo, mas Amélia por favor A vida não é só hype, a vida é mais amor É que o menino é enjoado, anda de ornete, anda de camarão Mantou a mansão no meio da favela, por ela ele mata, ele morre por ela O menino é disciplina, ajuda quem não é e quem é da família É que o menino é diferente, o menino é gente da gente Não tô falando que ele tem perfeição, mas se tô falando do bom coração Sempre nativa, nunca tá parado, sempre trabalhando no cu da guinado Sempre ajudando quem tá do seu lado, sempre ajudando o mais necessitado Sempre agindo na pureza, ajudando as comunidades Então se liga no meu papo, mas Amélia por favor A vida não é só hype, a vida é mais amor Então se liga no meu papo, mas Amélia por favor A vida não é só hype A vida é mais amor O que você achou, cara? Ah, eu amei, mano, gostei demais, cara Tô muito feliz, cara, é um ser um realizado, sabe, mano? Hoje mesmo, cara, eu já chorei pra caramba Eu sou um cara chorando, eu sei que não parece Eu sou um cara que parece meio durão, mas... Bagulho louco, tá ligado? Eu já chorei pra caralho hoje Fiquei mal feliz, parece que a gente sente o bagulho, sabe, mano? Eu nem... Bagulho louco, mano Mas por que você chorou, cara? Tô muito feliz, mano Por tudo que vem acontecido, né, mano? Que está acontecendo Tá ligado? Você sai lá do anonimato, lá do zero, mano Tá ligado? Você... Você consegue um desejo que você colocou na cabeça ali Você transmutou aquela energia aí Fez com que acontecesse hoje Eu tô aqui, ó Como todos de vocês aqui, mano Tá ligado? A gente tem que ser duro, rapaziada A vida, ela... A vida, ela é uma jornada aí Que a gente tá aí pra viver De uma forma... Bem inteligente Porque se você não for inteligente pra viver na vida A vida, moleque Vai te engolir Você tem que ser forte, mano E hoje, quem me conhece Graças a Deus Tem gente aí que me acompanha Há um bom tempo, né, mano? E... Sabe da minha caminhada aí, né? E só... Só gratidão, mano Mesmo Não tem outra palavra Acho que mais forte que essa, né? Retribuir tudo com... Com... Com amor, né, mano? A palavra mais forte é amor, rapaziada É... Tá demais Entendeu? Tá do lado dele aqui Cada hora um aprendizado? Você é louco? Ele é da hora Ele manda umas palavras aqui Tipo... Mano, você é louco? A palavra dele é pique inspiração Ele tava fulano no carro, mano Tava, tipo, conservando tudo na minha cabeça Juntando tudo assim Parece que é... Mano, você é louco Tem uma palavra da hora, mano Se você não fosse em si, mano Um papo Você ia ser pastor É pra mim a palavra, rapaziada Ok? A palavra é pra mim Acata quem quer Porque a melhor Primeiro sou eu, mano E é isso aí, cara Eu creio que eu sou um grande homem de Deus, amém? Eu creio, amém? Mas... É... A Bíblia diz assim Tem que pregar o Evangelho em tempo E... Em forma de tempo Então, tô aí, cara Quem acha que nós não tava Nós tá aí E Deus vai ser louvado, amém? Aqui o nome de Jesus vai ser dito sim Porque só o nome de Cristo pode salvar Quem crê, amém? Quem não crê, fazer o quê? Trabalhador aí, velho Trabalhador Chegou agora de onde, cara? Do trabalho, rapaz Fui pra casa, tomei um banho Vim minha mãe Graças a Deus ela não tá muito preocupada Minha mãe... Vou falar uma coisa pra vocês, rapaziada Minha mãe... Assim como a de vocês, cara É uma mulher... Guerreira, sabe? E ela só tem eu Então ela tem uma preocupação, né? A mais, né? Porque só tem o cara Né? Já dei trabalho pra caramba Né? E hoje, graças a Deus Eu tô com a cabeça no lugar Sou um bom... Um bom homem Porque... Se você quiser ser alguma coisa Aqui fora Primeiro você tem que ser Dentro da sua casa Não vem de lenga-lenga, não Querer... É... Ah... Meter a mala fora de casa E dentro de casa, mano Se é um mau filho É alguma coisa Que você não... Não... Não prova ser... Tá ligado, mano? Você tem que ser primeiro Dentro de casa, mano E depois você mostra o exemplo Lá fora E a gente tá aprendendo Tô aprendendo, cara Tô aprendendo Fiquei muito feliz A música Tô muito feliz, mano Tá ligado, mano? Tem música nova? Só gratidão Tem música nova Sempre tem música nova, né, mano? Esse começo aí Ficou top, hein? Tô feliz, hein? Tá muito feliz, hein? Você lembra da música Você cantando pra mim Lá no... Açaí, pai? Aham Você imaginou que ia estar Com nós aí Produzindo a música E voltando ao desejo Por cantar, né, pai? É, e voltando ao desejo De cantar Porque eu já tinha... Já tava tristão, sabe, cara? Não queria nem mais viver, mano É uma fase, cara Da vida Por isso que eu falo Que a vida Ela não vai... E quando você retomar Tudo de novo Igual, eu tô bem Mas eu não pode Se deixar levar, né, mano? Tipo lá Tem que celular que você usa, pai? É, eu tô com esse celular aqui Vai dar pra fazer as músicas tudo aí? Então, mano Eu tô com um problema Aqui no Wi-Fi nele, mano Eu não tô conseguindo Conectar mais em nada Não sei qual que é a fita, mano Tá ligado? Eu coloquei um crédito hoje Aqui no 4G Mas também não tá constando Só tá constando o WhatsApp Mas tudo bem Tô na guerrilha aí, né? Tá, isso aqui é um estudo Que eu sempre tô estudando Eu nunca tô parado, rapaziada Se eu tô fazendo música Eu tô fazendo música Ou então Quando eu não tô fazendo música Eu tô trabalhando Ou então eu tô lendo um livro Ou então eu tô escutando um Bob Proctor Ok? Que é um desenvolvimento pessoal Nunca pode deixar a cabeça vazia Tem que sempre tá se entretendo Com alguma coisa boa Evolutiva Isso aqui é pra nós, mano É nem pra você Pra nós todos aqui, ó Ok? E a gente... O que que é pra nós? Essa palavra Entendeu? A gente precisa colocar essa... Ó, já existe muitas pessoas ruins Na Terra Mais um Entendeu? Ser mais um aí É, ser mais um ruim Então vamos ser diferentes, cara Entendeu? Já que te bateram Aprenda a dar carinho Porque você sabe que Apanhar é ruim, cara Então não vamos fazer A próxima pessoa sentir essa dor Que a gente sentiu Quando a gente apanhou Igual ele fala Às vezes você não apanha Com o tapa Mas você apanha com a palavra Ou com o olhar E você fala Caramba, mano Mas tá bom Né? Por isso que eu falo, cara Tem que colocar Deus Deus é o cara Jesus é o cara Porque todos vão te abandonar Mas ele não vai te abandonar Quando você falar Ah, tô sozinho Ele vai falar Não, tô aqui Calma Entendeu? Por isso Agora eu vou falar um negócio Lembrei, posso falar? Pode Vou falar um negócio Isso aqui é importante, hein? Eclesiastes capítulo 3 Versículo 4 Diz que há um tempo determinado Pra todas as coisas No versículo 4 diz assim Que há tempo de chorar E há tempo de sorrir Presta atenção que isso aqui é importante Há tempo de chorar E há tempo de sorrir Ou seja A vida é isso, cara Hora você vai estar chorando Hora você vai estar sorrindo Ok? Tempo de chorar E tempo de sorrir Mas aqui tem um segredo Mesmo chorando Ou mesmo sorrindo Eu não vou parar Se eu tô chorando Eu vou dar glória a Deus Eu vou agradecer Se eu tô sorrindo Gratidão Deu tudo certo? Gratidão Deu tudo errado? Gratidão Porque você vai estar aprendendo Tanto com o erro Quanto com o acerto Então o poder Eu creio que o poder Mais eficiente Aí que você pode usar Na sua vida É o poder da gratidão Ser grato, cara Por respirar Por levantar É... Sei lá, mano Você tem que ser grato Por alguma coisa aí Alguma coisa você tem aí, cara Entendeu? E esse desejo voltou, mano Voltou de cantar de novo Você tinha parado por ver Porque eu tava triste, mano Desanimado, sabe? É... Triste com a falsidade Com a traição Entendeu? Muitas das vezes Você só é reconhecido Pelo poder que você tem Não pelo ser humano Que você é Entendeu? E você tem que priorizar Não o poder do cara Mas a essência dele Entendeu? Muitas das vezes As pessoas esquecem disso, mano Então é daí que vem A pilantragem É daí que vem a falsidade Porque a pessoa tá contigo Pelo que você tem Não pelo que você é Se você perder tudo Eu quero ver Que vai estar com você Entendeu? Mas você tendo tudo Quero ver que Todo mundo vai querer Estar do seu lado É claro Você vai estar comigo? Eu já tô com você, cara E se eu perder tudo? Eu tô com você Ok? Porque Pra mim tudo, mano É isso aqui, ó A vida, mano A vida não é só hype A vida é mais amor Entendeu? Então isso é o mais importante É a vida, mano E aí, pai? Curtiu? Isso aí é louco É uma inspiração, né? Queira que não Tudo o que você falou aí, mano Pode falar a verdade Tô aprendendo com você Pode falar a verdade Tudo o que ele falou É a minha vez de falar Eu vou falar mesmo Pra ser do coração Papo reto Você é um homem Usado por Deus Papo reto Agora eu vou falar uma coisa Pode falar a verdade Você já lia a Bíblia toda, irmão? Não, a Bíblia toda não Não? Mas eu já estudei Porque ele... Mano, sei louco, pai Eu ia pra igreja Mas eu não... Eu não... Eu lia Mas eu não lia a Bíblia Eu lia outro livro Pra levar o que eles davam Era lá nenhuma igreja Mas eu não entendia muito Esses negócios Você fala versículo e tal O número certinho E eu fiquei impressionado Com as suas palavras Que eram as palavras de Deus Mesmo tipo assim Piquem as palavras lá do Egito Lá que os caras falam de Deus Lá Você fala umas palavras Que mexe com a minha cabeça Ficou até meio sem entender Mas depois eu... E você viu o seu poder, pai? A gente viu na igreja lá Quantas pessoas tinham na igreja? É uma pessoa só, né? E quantas viu o seu... Tá vendo essa palavra aqui? Três milhões de pessoas É gente, hein, pai? Tá indo pra quatro, é E é isso, cara É... Eu quero permanecer o mesmo, ok? É tão bom passar pela humilhação Que você vai aprender a dar valor Quando você tem alguma coisa Entendeu? Pra você chegar... Pra você chegar nas rosas Você acha que você não vai passar pelos espinhos, não? Sim Entendeu? Pra chegar nas rosas Tem que passar pelos espinhos, rapaz Você quer prosperar Mas não quer passar pelo... Pela... Pela... Pelo teste Tem uma prova Pelo vale, mano Pelo vale É, exatamente Se a vida rebota nas de joelhos Vai dar meio maldita para a nossa cara Então A gente aprendeu o que é e o que não é Entendeu? O momento da humilhação Ele é importante por isso Porque quando... Porque você... Só os humilhados serão exaltados Ok? Então o momento da humilhação É a prova que tá chegando A exaltação na sua vida Entendeu? Vai treinar agora, pai? Vou dar um treino lá, cara Cheguei no trampo agora Entendeu? Eu tô motivado Tô felizão Fecha aqui, então Muita fé em Deus Vamos reinventar com essa música aí, ok? Vamos fazer o clipe já Que é o final de semana Demorou Passar um total Vamos treinar